Parabéns ao cabo Trombaço e o sargento, como é que é o nome mesmo lá, Caio Serrinole, os dois que estavam fazendo ronda. Estavam ali dentro da viatura, policiamento ostensivo, eis que surge um povo desesperado. É, socorro, socorro, socorro. O que que é? A bebê tá engasgada. Calma, sabiam o que fazer. Caio Serrinole, como é que é o nome do sargento mesmo? O sargento Moraes e o cabo Trombaco, são os dois heróis nessa situação toda. A gente tem sim que ressaltar o trabalho deles, a atitude heróica, e estavam preparados no momento certo e agiram com muita calma diante de uma situação realmente muito complicada, muito difícil, e onde as pessoas envolvidas ali, a mãe principalmente da criança, uma criança totalmente desesperada. Essa bebê, né, de cinco dias apenas, uma recém-nascida, se chama Helena. Ela foi salva por esses dois heróis em Botucatu ontem, né, quando a mãe, juntamente com o condutor do veículo, a gente não conseguiu confirmar se é o pai da criança ou se é um vizinho ali que socorreu a mãe, que tava desesperada. Eles estavam indo até o corpo de bombeiros pedir ajuda. A criança, ela engasgou depois de mamar, engasgou com o leite, e aí não tava mais respirando, já tava ali numa coloração mais roxa realmente, parou de respirar e encontraram esses heróis no caminho. Prontamente, imediatamente, eles desceram ali da viatura, foram ao encontro da mãe e pegaram a criança no colo ali, e fizeram essa manobra chamada manobra de Heimlich, pra desobstruir as vias aéreas. Quem fez essa manobra foi o sargento ali, o sargento, o cabo trombaco, com a orientação do sargento Moraes. Após essa manobra, a criança soltou o líquido que estava ali, travando a respiração dela, e voltou a respirar. Tem até o chorinho dela ali, ó. Vamos ver a manobra que tá sendo feita, né? Essa manobra de Heimlich. E aí ela volta, olha. Um chorinho aliviador. Continua tirando a secreção dela. É, um chorinho aliviador. A criança respirando. Coloca ali pra fora o líquido, secreções que estavam nas vias aéreas. Mas graças a Deus, eles estavam no momento certo, na hora certa, preparados, totalmente preparados, pra fazer esse salvamento. Então, a criança, a Helena, a pequena Helena, foi depois levada ao pronto-socorro, pra um atendimento mais específico. Mas olha, está bem, e já está em casa com a mamãe, que alívio depois de um susto grande como esse, Rodrigo. Valeu, Caio. Toda a Helena que eu conheço, o fogueteiro, essa daí vai ser daquelas, né? Ai, Rodrigo, a mãe tá se sentindo culpada, desplicência dela, deu de mamar, não esperou a Heleninha arrotar. Que isso não fique na tua cachuleta, que você elimine. Que Deus tire esse sentimento da sua cabeça, do seu coração. É preciso, cuidado, nesse período aí, nos primeiros três meses, as crianças estão amadurecendo o sistema digestivo, os movimentos peristálticos, a deglutição, tudo isso. Vai passar, mas tá dando cólica, é história pra contar, né? E que bom que é uma história com um desfecho, ufa, né? De alívio, de pleuras plenas. Parabéns aos policiais militares. Milagre, sem dúvida alguma. Estavam a caminho e a providência, providenciou esse destacamento policial, sargento Moraes, Cabo Trombaço, ali de Botucatu, no caminho dessa família em absoluto desespero. desespero.